Estevam trola a Lorena falando o que você gosta pra ver a reação dela. Gente, como nós vamos embora hoje, eu vou fazer essa trollagem agora. Lorena, eu preciso te falar uma coisa. Muito séria. É sério, muito sério. Fala. É porque eu tô gostando de você. Como amigo, né? Tipo, eu tô gostando de verdade. Como amigo? Não, Lorena. Tipo, gostando de gostar. Entendeu? Tipo, mais que amigos. Entendeu? O que você tem pra me falar? Tipo, foi do nada. Tipo, gostando mais que amigos, como irmãos. Aleluia, essa é uma trollagem, era uma trollagem, gente. Você viu? Ela ficou assustada, ela levou um susto. Ela ficou, tipo, sem reação, né, Lorena? Mas foi uma pessoa aqui que me pediu pra me fazer uma trollagem com você. falando isso. Gente, eu espero que o Marlon não veja esse...